E aí rapaziada, tranquilidade? Pra quem não me conhece eu sou o Charles, conhecido como Chavão 13 Bem-vindos aí a mais um vídeo novo no canal Pra você que tá chegando aí e agora não é inscrito, se inscreve Deixa seu like aí, demorou? Acabamos de colocar ali os retrovisores porque tava daquele jeitão que vocês viram aí Você tá doido? Você tá gravando? Tá, vambora Então, vai pro retrovisorzinho curtinho Rapaziada, esse retrovisor aqui é o seguinte, ele tem com a hastezinha maior que dá uns dois dedos aqui E tem esse curtinho, tá vendo? Vai no curtinho que ele é melhor Demorou? Tá, quer andar no corredor? Vou jogar aqui pra dentro e marcha, entendeu? E é isso Vou esticar agora sabe aonde? Duvido de vocês adivinhar Deixa eu ver se tá conectado bem aqui o microfines Vou lá no civicão Se eu só guardar minha carteira direito aqui e abastecer a moto que ela já tá piscando aqui Tem uma cota Se ela deixar nós na mão Aí lasca Vocês queriam, mano O que eu recebia no direct de vocês pedindo conteúdo com essa moto aqui não tava escrito Chegou, rapaziada Ela não tava no seguro Aí eu coloquei, hein, mano Ficou muito em conta o seguro Ficou Mil e Mil e quatrocentos reais Só pra vocês terem uma noção Mil e três e oitenta Roupa e furto Que é isso aí que a gente precisa Que era que Deus o livre venha acontecer Que não acontece Deus tá nos protegendo Aí é por nossa conta Porque o seguro total De uma moto dessa daqui deve ser o quê? Uns quatro pau Não compensa Abaixou muito o seguro, rapaziada Abaixou mesmo Principalmente esses Só de roubo e furto Pô, tá bem Tá bem em conta agora E a surraia é empassada Então Deixa eu ver como é que tá a plaquinha aqui Tá suave Nossa, na hora que eu tava indo Eu fiquei em choque, hein Seus retro, mano Ainda bem que eu ganhei os Não era a Rocan Era a GCM, eu acho Sei que eles tavam patrulhando Então Como eu tava errado, né Seus retrovisores Seus retrovisores É o que eu falei A moto vai presa Não tem ideia Ó CBR 650 Toda onde o cara é nada Deixa eu aproveitar E guardar minha carteira aqui Na minha blusa E aí Vocês preferem o quê? XJ O Rornetão Agora nós vamos pegar a rodovia ali E vai ser daquele jeito Eu vou fazer uns Quatro vídeos hoje De XJ aí pra vocês Daquele naipe A bicha tá acelerada, hein Acho que é por conta do escape, né Mas a minha outra não ficava assim, não Essa tá muito O cara ficou furando Tem que tá ligeiro, né, mano É eu mesmo Suave, meu mano Da hora, na paz Tamo junto Satisfação Tem hora que nem eu aguento, mano É alto, né, mano Tá em trampar? Tá de folga, da hora Será que é ele? É ali, é ali mesmo Passei por eles lá agora, mano Eu vim sem os retrovisores, mano Aí encontrei dois rocãs ali Aí tive que quebrar por dentro É, por causa que tava sem retrovisor Coloquei ali agora Não tava achando os dela lá em casa Pra pôr, aí vim sem retrovisor mesmo Eu tô com uma dessa lá, mano Vou soltar a rifinha dela agora Semana que vem Uma azulzinha também Igualzinha essa sua Da hora, mano Essa sua é dezenove também? Dezenove Dezenove, né Igualzinha Fechou, meu mano É nóis Vambora Eu nunca sei É, eu nunca me 你 não percebo como é Donald Trump Huuu Quando eu vi o meu gravão Um take aí pro Pro Instagram Com ele na Cintura que vocês gostam, né? O celular na cintura É o tal Pau de selfie que os cara fala Esse cara é besta, hein, mano Ah, mano, não vou ficar aqui não Tchau Eu acho a XJ, rapaziada Com esse guidão aqui, tá? Tem que tá com esse guidão porque O outro guidão é horrível Dica, esse guidão aqui você serra dois dedinhos De cada lado aqui, ó Já era, ele vai ficar mais curtinho E vai ficar bala Deixa eu dar uma levantadinha mais nesse freio aqui que ele tá muito baixo Agora melhorou Porque o original dela A costela, ele é tipo uma costela Uma costela Um chifre de vaca, de boi, tá ligado? É muito feio É feio, a posição de pilotar não é legal Não acho Agora com esse aqui Você é louco Devia ter vindo original de fábrica com esse aqui Eu acho ela mais fácil de pilotar do que a Honda Ambas são fáceis Só que a A XJ é muito bicicletinha, meus parceiros Ela é muito valeável sim, é manja? Toma, uma pra baixo Parece o Fórmula 1 ou não? Vou pegar Sentindo o rodoanel agora Cotia Que é lá que o Zivicão tá Mostrar aqui pra vocês onde foi que o cara bateu de frente comigo na estradinha Pra quem viu lá no Instagram Eu já mostrei, mas Talvez pra quem tá chegando aqui agora no No YouTube Ou não viu lá no Instagram Eu tava descendo aqui, ó Na moral Do jeito que eu tô aqui, ó Se tivesse de moto ele tinha matado, mano Ó Do jeito que eu tô aqui, ó Ele veio ali, ó, mano De frente Bum Bateu aqui, mano Só que ele não veio de lá igual esses carros Ele fez a rotatória aqui certinho, ó E parece que ele fez a rotatória Segurou o volante E veio de frente Mas graças a Deus tamo aí pra contar a história, né não? Vamos embora Tipo, uma levantadinha Tá quantos minutos tem junto? E aí, C3, vai entrar, não vai? E aí, mas, eu não entra, não! Uita, eu fôs 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 Concentração total, rapaziada Tá melhor Vou buscar aqui pra abastecer já Que ela já tá piscando tem um tempo, viu? E aí, vocês preferem o desentrovisório aperto, fechado? Qual que é? O que vocês preferem? Então aí, rapaziada Obrigado vocês terem vindo comigo aí na minha garupa aí Tamo junto E até o próximo vídeo Demorou? É nóis!